40 horas depois, moradores ainda enfrentam problemas provocados pelo temporal da última terça e a meteorologia prevê mais chuva para hoje. Funcionários da Gerdau de Pindamonhangaba aprovam proposta de mais um lay-off e a LG de Taubaté anuncia férias coletivas para mais trabalhadores. Começa a segunda etapa da vacinação contra o HPV e hoje é dia de festa. O projeto Rio Vivo do Grupo Bandivale completa 12 anos. No ar, o Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. Já se passaram mais de 40 horas do forte temporal que atingiu a região na última terça-feira e muita gente ainda enfrenta problemas. É falta de água, falta de energia elétrica e sujeira. Muitos moradores de São José dos Campos e Jacareí passaram amanhã sem energia elétrica. Em entrevista hoje cedo para a rádio Bandivale FM, o diretor de Relações Institucionais da EDP Bandeirante, Marcos Scarpa, garantiu que todos os circuitos estão reestabelecidos e que o sistema estaria normalizado antes do início da tarde. Com relação ao número de clientes que estavam sem energia na noite do dia 8, onde teve o vendaval, esse número praticamente já foi todo restabelecido. O que acontece é que você tem novos moradores entrando com solicitação. A expectativa, tanto o início desse retorno como o final, nesse caso, ele é sempre um pouco mais demorado. Os trabalhos de limpeza continuam em São José e alguns semáforos estão ainda desligados. De acordo com a Secretaria de Serviços Municipais, 540 pessoas estão nas ruas para retirar árvores e galhos que caíram durante o temporal. Os ventos atingiram cerca de 90 km por hora. Foram registradas 98 ocorrências. As regiões mais afetadas em São José foram o centro e a zona leste. A Defesa Civil está monitorando as áreas de risco. Em três horas, o volume de chuva chegou a 50 milímetros, metade do esperado para todo o mês de setembro. Em Caraguatatuba, moradores do Jardim do Sol reclamam da situação das ruas que, sem asfalto, viram lama quando chove. Foi o que aconteceu na última terça-feira com o Temporal. A telespectadora do Bande Cidade, Graziele Nascimento, nos enviou essas imagens do bairro. Segundo ela, as vias também estão cheias de buracos e, por causa das péssimas condições, não passam os ônibus do transporte coletivo. A Prefeitura de Caraguai informou que fez melhorias nas ruas desse bairro recentemente e que já começou os estudos para a drenagem das vias, que é o primeiro passo para o asfalto, mas ainda não há data para que isso aconteça. Se o seu bairro ou sua cidade apresenta problemas, você pode fazer o mesmo que a Graziele fez, enviou para a gente fotos e vídeo. Anote aí o nosso e-mail, é o faleconoscovale.com.br. Sobre a falta de energia elétrica, muitos bairros continuam ainda sem luz na região. A IDP Bandeirante prevê agora reestabelecer totalmente o abastecimento até o final da tarde de hoje. Em São José dos Campos, alunos da Escola Estadual Maria Gomide, no Jardim Morumbi, estão sem aula por causa da falta de energia. As escolas municipais não foram prejudicadas. Apesar de todos esses transtornos que a gente viu aí provocados pela tempestade, ninguém ficou ferido na região. E apesar do sol ter aparecido agora de manhã e pode aparecer também durante a tarde, é bom se preparar porque o tempo vai ficar instável ainda hoje. E a previsão é de forte chuva novamente. Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, atinge hoje 20 graus. No Vale do Paraíba, as temperaturas ficam mais elevadas. Em Paraibuna, chegam a 27. Guaratinguetá e Areias marcam 26. No litoral norte, também faz calor. À tarde, chove com trovoada. Ilha Bela e Ubatuba registram 27 graus. Mesmo com chuva, os termômetros marcam temperaturas em alta. Também caçapava nos próximos dias. Amanhã, a máxima chega a 26 graus. São Sebastião continua com dias abafados e nublados, apesar do sol aparecer em poucos momentos. A sexta-feira será de 29 graus. Depois do intervalo, funcionários da Gerdau em Pinda aprovam mais um lay-off. A FIA LG de Taubaté anuncia férias coletivas para mais trabalhadores. Hora certa para você, uma hora pontualmente. A gente já volta.